Uma live aqui. Olá pessoal, essa aqui é uma live bem rapidez. Eu estou com Bianca Trombelli e eu vou entrevistá-la agora porque ela faz parte do workshop avaliando o ano que se passou e planejando o ano novo e ela vai ensinar sobre constelação sistêmica. Então eu quero que a Bianca dê um oizinho. Então super convidados a assistir o conteúdo depois que a gente terminar. Então eu tenho preparado esse workshop e nós temos uma equipe de colaboradores que estão participando desse evento e uma delas é a Bianca Trombelli. Então Bianca, bem rapidinho, conta aqui para o pessoal o que é o... Primeiro assim, quem é a Bianca Trombelli? Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu trabalho com desenvolvimento humano, fiz uma transição de carreira e hoje atuo praticamente a maior parte do meu tempo com isso. E desenvolvo trabalhos para que as pessoas possam encontrar o seu lugar, o seu papel e terem uma vida mais leve, se conhecerem um pouco mais, saberem como lidar com mais leveza nas situações, no dia a dia. Faço palestras, coaching em São Paulo, Belo Horizonte e outros lugares que já tem chamado por aí. E estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Trabalho com empresas e pessoas físicas. E conta bem resumidamente o que é a constelação sistêmica, para quem nunca ouviu falar. Bom, para quem nunca ouviu falar, é estudo muito novo, é uma abordagem filosófica desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele foi missionário na África por muitos anos e lá ele desenvolveu essa técnica em que ajuda as pessoas a encontrarem o seu lugar e o seu papel no sistema familiar onde elas estão inseridas ou também profissional e através daí poderem levar uma vida mais plena e mais leve. Quando a gente está fora do nosso lugar e do nosso papel, parece que a gente está empurrando um elefante. Então algo fica desconfortável nos convidando a voltar para o nosso lugar e para o nosso papel. E essa abordagem é mais uma forma, é mais uma ferramenta, é mais um meio para que a gente consiga encontrar qual é esse lugar e ter uma vida mais plena e mais leve. E por exemplo, Bianca, tem gente que já conhece constelação ou tem gente que já faz constelação, mas eu vejo que é muito importante você ter um grupo de pessoas para fazer a constelação. Mas se a pessoa não estiver, por exemplo, sozinha, qual que é a solução? Como que ela faz? Bom, nós temos duas formas de trabalhar com esta abordagem de constelação sistêmica familiar e empresarial. Uma delas é através de grupos e a gente monta um grupo e a gente faz como se fosse um teatro, né, da estrutura familiar ou da questão que está sendo trazida. Ou então individual, através de uns bonequinhos que a gente usa, temos alguns aqui, acho que está mais para baixo. Deixa eu mostrar para baixo, peraí, eu vou mostrar desse lado, assim. Isso. Então esses bonequinhos, eles são usados para processos de terapia de constelação, para processos de terapia de constelação individual, para que essa abordagem possa ser aplicada também no individual. Ai, que legal, que legal. Quem quiser entrar em contato, ixi, eu mudei a transmissão, né, de horizontal para vertical, tá uma beleza, né? E aí, quem quiser entrar em contato com você, quais são os telefones, e-mails, o site que a gente possa te encontrar? Tá. O meu site é Bianca Trombelli, com T-R-O-M-B de bola E, é fácil, L-L-I de igreja.com, não tem BR. Meu e-mail é contato, arroba Bianca Trombelli.com, também não tem BR. E meu telefone é 11-993-55-5345, inclusive você pode me acessar pelo WhatsApp. Ok, e me fala dessa sua frase. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Bom, isso tem muito a ver com o meu propósito, foi através de eu ser eu mesma, que eu percebi o quanto que eu poderia contribuir com o mundo, ocupando o meu lugar, o meu papel, e oferecendo para as pessoas, ou inspirando através daquilo que eu sou, daquilo que eu me tornei, ou através até das minhas dificuldades, inspirando as pessoas a buscarem uma vida mais leve, uma vida mais harmônica, através da própria transformação. Então, eu percebi ao longo da minha jornada, que para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa ser alguém melhor nesse mundo. Então, aqui um pouquinho dos bastidores do workshop, avaliando 2015 e planejando 2016, com Bianca Trombelli falando sobre constelação sistêmica. Aguarde que teremos mais conteúdo mais tarde, tá bom? Beijo, tchau, tchau!